E aí galera, mais um vídeo para o canal e hoje eu estou trazendo um vídeo um tanto quanto diferente Como acabou o 2018, eu resolvi trazer um vídeo de autorizações para vocês Falando um pouco sobre o canal e o que vai acontecer em 2019 Muitas pessoas perguntaram se eu tinha desistido do canal em janeiro Mas não, por enquanto ainda não desisti Mas, sinceramente, em janeiro e dezembro o canal e todos os canais em gerais Dão uma queda de view absurda Então, eventualmente, todo mundo acaba se desmotivando Podem ver qualquer outro canal pequeno ou mediano Os grandes não são tão afeitados sobre isso Mas, agora, em fevereiro, a partir de agora Eu pretendo trazer mais vídeos como eventualmente eu trazia Toda sexta-feira e eventuais outros vídeos durante a semana Então, não esqueça de mandar aí embaixo nos comentários a sua sugestão para vídeo E eu comprei algumas coisas para melhorar a qualidade do canal Como, por exemplo, um microfone condensador Para melhorar a qualidade do áudio dos vídeos E uma Action Cam 4K Para melhorar a imagem dos vídeos Além de eu ter trocado o meu celular Que é esse aí que eu estou usando para gravar esse vídeo em questão Antes eu usava um S4 Mini Na verdade, um S5 Mini E agora eu atualizei para um S7 Então, comente aí embaixo o que vocês querem que eu faça nesse ano de 2019 E espero que vocês continuem aí comigo Valeu E até a próxima